O meu povo, a menina tá com o dente todo amarelado e vai fazer um tratamento. Nossa gente, esse negócio aqui fica assim, geralmente é os mindinhos que ficam na rua que ficam cheios desses negócios, porque eles não escovam o dente, mas se você não escovar o dente, seu dente também fica assim, viu? Tá vendo as cara que tá ali coisando, as sujeiradas, porque não passa o fio dental. Laranja ou amarelo? Laranja. Vai laranja, eu vou acertar. Errei. Errei. Green or black? Black. Black, 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 acertei, acertei. Azul ou verde? Verde. Vai que eu vou acertar. Errei. Manda a próxima. Vai, manda a próxima que eu vou acertar dessa vez, gente. É, green, verde. Ui, acertei, tô feliz, porque acertei. Acertei, acertei, acertei. Quem já viu esse brinquedo, meu povo, que é aquele brinquedo que aparece um bonequinho lá, a tiazinha resolveu lavar o pote e eu nunca tinha visto ninguém lavar. Será que dá pra fazer a magia de novo? Acho que não, né, gente? Só vem uma vez, é a surpresa, é só uma vez. Vai onde vai nessa outro boneco ali, se ela tá lavando, né? Sem sentido nenhum. Mas é legal, né? Depois o pessoal guarda esse potinho aí pra poder ficar fazendo, sei lá.